Fala aí galera, firmeza! Eu sou o Kaique das Câmeras, vendedor de sistema de segurança aqui da Santa Efigênia. Firmeza? Então, a gente está começando uma série nova aqui no canal, testando o produto. E hoje o produto vai ser a câmera IM7 Wi-Fi da Intelbras. Hoje a gente vai testar aplicativo no celular, mostrar a qualidade de imagem e todos os recursos que esse equipamento aqui te oferece. Para você cliente, definir aí se esse é o equipamento que vai atender a sua necessidade ou não. E na hora da compra, já chama o Kaique das Câmeras, o WhatsApp vai estar aqui na descrição e a gente entrega para todo o Brasil. Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa aquele super like para fortalecer o seu canal. Já se inscreve também para você acompanhar tudo o que eu posto aqui no YouTube. E deixa aquele comentário dizendo o que você achou. Se caso esqueci alguma coisa, comenta aí também e pode dar uma sugestão para o próximo vídeo. Então é isso, partiu e agora bora para o vídeo. Então pessoal, bora para o vídeo, tá? Agora eu vou mostrar para você essa câmera aqui por completo. Então primeiro a gente vai fazer aqui um unboxing. Vou mostrar aqui o que tem dentro da embalagem, tá? Dentro da embalagem, acompanhando. A embalagem bem bonita, tá? Acompanhar a câmera. Uma adesivinha aqui, ó, da lente. Tem essa embalagem aqui, ó. Aí tem os acessórios. Tem a fonte de alimentação, para você ligar a energia. Tem os acessórios, que é essa pecinha aqui. Se caso você utilizar o cabo de rede, para não molhar o cabo. E o jogo de chaves. Suporte de fixação na parede. Lembrando que essa câmera, você consegue fixar ela tanto na parede, quanto no teto, tá? Ela tem aqui as duas opções. Então você fixar ela na parede ou no teto, que é o diferencial dessa câmera. E o manual de instalação, tá? Ela vem completinha. E tudo que você precisa aí, para fazer a instalação da sua câmera. Aí galera, agora a gente vai aqui, apresentar a câmera IM7 para vocês, tá? Essa é a câmera. Aqui ela tem as conexões de energia. Essa câmera, ela é 12 volts, tá? Tem a conexão aqui também, se caso você quiser conectar ela no cabo de internet. Tem a conexão RJ45. Lembrando que essa câmera aqui, ela é 2.4G, tá? Nenhuma câmera Wi-Fi dentro do braço funciona na 5G. Tem as anteninhas aqui, para você utilizar ela no Wi-Fi. Então você tem a opção cabo ou Wi-Fi. E essa daqui é a lente dela. Ela tem uma lente Full HD 1080p, com sensor de 1 terço e a lente de 4 milímetros. Então aí é uma câmera diferenciada. Tem uma abertura aí de 105 graus. Então ela pega bem a imagem, tem boa abertura. Ela gira 360 graus, tá? Você consegue girar ela pelo aplicativo. Ela tem o rastreamento humano. Então onde tiver movimento, ela vai acompanhando, para você ficar sem ponto cego. Essa função, ela é ajustada. Você pode ativar ou não, tá? Então é uma câmera bem completa. Vou mostrar a qualidade de imagem para vocês no vídeo. Essa câmera tem aqui o microfone. Então você consegue ouvir o áudio do ambiente. Mas você não consegue mandar áudio pelo seu celular, que vai sair aqui na câmera. Então a Integra tirou dessa câmera, não sei porquê. Então faltou aqui o alto-falante. Então você só consegue ouvir o áudio do ambiente. Beleza? E essa câmera é uma câmera full color. Full color quer dizer que ela tem a imagem colorida de noite. Ela tem esses dois colhões de LED. Onde esse LED, ele fica aceso à noite. Tem cliente que se incomoda, tem cliente que gosta. Porque ele chama a atenção. Mas esse LED, você pode deixar ele desligado à noite. Você pode deixar ligado à noite. Ou você também pode deixar ele ativado por movimento. Teve movimento, ele acende o LED. Beleza? E ela também tem o infravermelho aqui embaixo. Então ela tem a tecnologia full color e a tecnologia infravermelho. Aqui embaixo, ela tem o espaço aqui para você fazer a conexão do cartão de memória. E também tem o botão de reset para você resetar a plataforma de fábrica. Essa câmera, ela aceita aí cartão de 8GB até 256GB, dependendo aí a quantidade de gravação que você quer na sua câmera. Cartão de 32GB é o que a gente vende mais hoje. Tem gravação aí de mais ou menos uma semana. Se você quiser, por exemplo, dois meses de gravação, você investe no cartão de 256GB. Beleza? Essa câmera aqui também, ela é compatível com DVR, com NVR. Se você aí já tem um DVR, por exemplo, na sua casa, com câmeras normais. Dependendo do modelo, o seu DVR também aceita câmeras Wi-Fi. Beleza? Então você pode estar adicionando no seu DVR. E essa câmera também, ela grava em nuvem. Nuvem é um sistema pago. Vou deixar uma fatia aqui embaixo para você ter uma noção de valores. Então, com cada câmera, você pode contratar uma nuvem, que ela vai gravar no sistema da Intobras, né? A Intobras vai fazer a gravação para você. Isso varia. Se você quiser gravar 3 dias, 7 dias ou 30 dias, aí você paga um pacote mensalmente para a Intobras para fazer a gravação em nuvem. Então, por exemplo, se alguém roubar a câmera, a gravação vai estar gravada em nuvem. Então, você não vai perder a gravação. Porém, se tivesse a internet, ela não vai gravar. Com o cartão de remora, ela grava aí a todo momento, mas se caso roubarem a câmera, você também perde a gravação. Então, esse é o pró e contra do cartão das gravações, né? Você pode ter nos dois também, se caso você quiser. Ou até nos três. No DVR, no cartão de remora e na função nuvem. E aqui em cima, ela tem o código QR Code, que você escaneia aí na hora de configurar. Aqui tem todos os dados dela, né? Senha e tal. Você pode alterar essa senha também. Então, basicamente é isso, galera. Essa daqui é a câmera IM7. Tem o suporte aqui, ó, que você pode coletar tanto na parede ou no teto. Você ajusta aqui de acordo com a sua necessidade. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vou mostrar para vocês a qualidade de imagem que essa câmera aqui te oferece, beleza? Então, pessoal, liguei a câmera, tá? Baixei o vídeo aqui pelo meu celular e estou colocando ela na tela para vocês ver como é que fica a imagem da câmera IM7 direto no aplicativo no celular. Estou dando um tchauzinho aqui. Essa é a imagem diurna da câmera, tá? Você consegue movimentar ela a 360 graus. Qualidade em Full HD. Ela tem o sistema de alarme também, que se tiver um movimento, ele te notifica para o aplicativo. Tem uma sirene interna. Agora eu estou colocando para vocês uma imagem noturna. Para vocês verem como é que é a imagem noturna dessa câmera. Como ela tem uma tecnologia Full Color, você consegue ver a imagem dela colorida de noite. Você pode ver que as cores são bem nítidas. O vermelho é bem vermelho, o azul é bem azul. Pode ver que está chovendo e você pega aí todos os detalhes, entendeu? E outro grande diferencial é que tem esse rastreamento humano. No rastreamento, você pode ver que onde tiver movimento, a própria câmera já acompanha para você ficar sem ponto cego. Então, realmente é uma câmera muito completa. Então, galera, esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Demonstrei aqui a câmera IM7. É uma câmera em sucesso de vendas para você cliente. Se quer colocar uma câmera do lado externo da sua casa, super recomendo. É uma câmera que super vale a pena. Cheia de recursos. E na hora da compra, já procura aí o Carreco das Câmeras. Eu trabalho aqui na Santa Ifigênia e me trago para todo o Brasil. Sempre com aquele preço e atendimento diferenciado que você cliente merece. Beleza? Então, me segue também nas outras redes sociais. No Facebook, Instagram, TikTok. Lá eu posto algumas promoções aí de vários produtos do sistema de segurança eletrônica. e venha já fazer parte da nossa história. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Já se inscreve. Compartilha aí com os amigos que também querem comprar essa câmera para eles conhecerem um pouquinho mais da qualidade de imagem e os recursos que essa câmera te oferece. Beleza? E se inscreve aí para acompanhar tudo o que eu posto aqui no YouTube. Beleza? Então, obrigado, galera, por assistir até o final. E é nóis. Até o próximo vídeo. E é nóis.